Perfeita, né? A placa tava perfeita, inclusive assim, ó, tem uma guarnição da PM aqui, ao lado, e quando eu agoiei a planta, fui ligar a bomba, né, pra encher as caixas d'água, né? Aí saí pra almoçar. Quando eu retornei, já tava assim, entre 10h30 e 11h40 da manhã, fizeram esse serviço aqui em plena luz do dia, né, meu Geraldinho? Esse serviço aqui nessa placa, né? E assim, e a gente queria pedir também, Marcos, pedir já aproveitar o exejo e pedir aos senhores pais, aos senhores pais dos jovens que pegam suas bicicletas em casa, gente, e saem de casa dizendo que vai dar uma volta. Observam onde tá seus filhos, porque a ilha de Santana tá um caso sério, a Coronel Martiniano, se você chegar da Coronel Martiniano à noite, eles empinando bicicleta. Então, eles saem da Coronel Martiniano e vêm pra dentro da ilha. A gente, os vigia pedem, os vigia pedem pra eles não fazerem isso, eles não fazem. Quando dá as coxas, eles continuam fazendo. Por pouco, por pouco, sábado aqui não tem uma coisa pior. Bateu até numa criança, a criança veio cair, eles empinando bicicleta. Então, os pais não sabem onde andam esses adolescentes. Os adolescentes ficam dentro da Coronel Martiniano, Marcos, empinando bicicleta na Coronel Martiniano, numa BR. E aí, de lá, eles vêm pra dentro da ilha fazer isso também. Então, a gente tá pedindo encarecidamente aos pais desses jovens que tomem providência sobre os seus filhos, não deixem seus filhos pôr em risco. A vida dos outros, principalmente as deles. Porque tá um caso sério de bicicleta. A PM pede pra eles saírem, quando a PM sai, eles continuam, Marcos. E aqui fizeram esse serviço aqui na placa, né? No caso, essa placa, ela será refeita, será reorganizada? A gente tá vendo, Marcos. Você vai falar com a secretária o que a gente vai poder fazer, né? Porque isso é uma destruição de patrimônio público, né? Você pode verificar aqui. Ontem a gente fez um BO com isso. E a gente vai ver o que vai poder fazer. Aqui era o obrigatório uso de máscara. Eles tiraram o nome máscara, tiraram a foto do rosto do pai, da mulher e do filho e fizeram isso. Olha só, aqui. Aí fizeram um vandalismo desse aqui na placa. Deu pra identificar quem foi, não? Não deu, porque quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém na ilha. Já tinham feito e foram embora. Tá aí, Marcos. Portanto, o que disse o Augusto, que é coordenador aqui da Ilha de Santana, e falando sobre essas questões, tanto da placa de comunicação que informa a questão do uso obrigatório da máscara, quanto da questão de jovens que estão fazendo alguma espécie de desordem aqui na Ilha de Santana, segundo com bicicleta, segundo o Augusto. Ok, Marcos? Ok, obrigado por sua participação. Lamentável isso. O que é que leva, o que é que ganha alguém destruir uma placa que tem a simples missão de passar uma informação sobre a saúde das pessoas? Eu queria entender aqui, viu, Gerardo, o que é que ganha alguém fazer isso? Só pode ser não ter o que fazer. Ou simplesmente querer destruir aí o patrimônio público, ou cartazes com campanhas de educação. Então, fica aqui o nosso repúdio. Para quem está em casa nos assistindo aí pelas redes sociais, está vendo imagens, inclusive, da placa lá, que tinha simplesmente o objetivo de informar a população da necessidade de se usar, por exemplo, a máscara na Ilha de Santana, aqui na cidade de Caicó. Então, para você que fez isso, que Deus possa tocar o seu coração e ter mais respeito pelo município onde você vive. Então, se você sai de casa para ir para a Ilha de Santana, vá para a Ilha para curtir, para brincar, para caminhar, para se exercitar, mas não vá destruir. A pessoa que sai de casa com o intuito de destruir uma placa que tem por objetivo passar informação sobre saúde, sobre segurança para as pessoas, é capaz de destruir qualquer coisa. Então, fica aqui o nosso repúdio. Obrigado, Geraldinho. Um abraço aí para o Augusto e por sua participação aqui no nosso Panorama 95. Tem ouvido aqui conosco no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos Dantas e ouvintes do Panorama. Marcos, quero dizer que o prefeito já mandou limpar aqui próximo a Santos, né? Ainda faltou tirar algumas carradas ainda, arrancar uns agaromas, né? Mas estou muito ságio de efeito. Limpou, tinha listo de mais, tiraram mais de 30 carradas, mas quando terminar de tirar aqui uns agaromas e o resto que ainda deixaram aqui feito o rumo, talvez ainda dê umas 15, 20 carradas, né? Quero fazer um apelo aqui aos carroceiros, porque agora vai ter fiscalização, viu? O bicho agora vai pegar, vai ter multa, uma multazinha pesada que doam no bolso, multa de 300, 500 reais. Tem que ter essa multa, viu? E ficar respondendo. Para prestar o BO, ficar respondendo. E quem vier jogar agora, tem aí, vai ter fiscal para tirar foto de quem está jogando, né? Do carroceiro, de qualquer coisa, de carro, de qualquer coisa, de carro, de qualquer coisa. E enviar para a ambiental, eu acho, viu? Isso vai ser um trabalho muito bem feito. Doutor Tadinho vai secar, já recebi o comunicado, porque ele vai secar, vai dar uma praca, sim. Aí vai ter fiscalização, porque do jeito que está, não dá para ficar. Porque estava demais. Tiraram mais de 30 carradas. E quando terminar de limpar mesmo tudo, que tirar os agarobos, vai dar umas 15, 20 carradas ou mais, talvez. Pois está de parabéns, doutor Tadinho, meu amigo Paulo Roberto, enfim, a população.